gravou um vídeo dentro de uma aposta dizendo que o vídeo foi morrer o que eu acredito, eu estou preocupado é que parece que o mercado está entrando em um nível de bolha por que entrando em um nível de bolha? porque o volume reduzindo no mercado, o fluxo reduzindo de volume a gente tem essa questão da possibilidade dos juros americanos influenciar no mercado como um todo as bolsas lá de fora também sentir a gente não sabe se isso vai acontecer ou não a gente não sabe se isso vai acontecer ou não são tudo possibilidades e depois eu vou falar a minha opinião como é que eu me posiciono dentro dessas possibilidades então existem várias possibilidades aumento de juros menos dinheiro sendo impresso mas por outro lado a gente tem agora o Omicron o Covid a gente pode ter lockdowns em alguns países ainda isso pode influenciar para que esse incentivo financeiro de alguns países não acabe agora, continue mas por outro lado a gente tem inflação que está batendo a porta de muitos países isso também pode influenciar a inflação pode ser positiva como pode ser uma negativa por BTC positiva porque as pessoas começam a dolarizar seus patrimônios ou ir para moedas mais fortes só que por falta de educação as pessoas não conseguiram entender ainda que a moeda verdadeira é o bitcoin não o dólar então as pessoas acreditam que o porto seguro é o dólar e acaba vendendo seus bitcoins a troco de banana para ir para dólar e aí os grandes players fazem o contrário o que os grandes players fazem? eles pegam o shitcoin, dólar e transformam em bitcoin então nesses últimos meses o que aconteceu? teve impressão de dinheiro a fuselel impressão de dinheiro aí o que aconteceu? os caras que tinham visão saíram de dólar para BTC encheram a bufa de BTC e esses caras não estão vendendo agora nos 40 não estão vendendo nos 40 eu já venho falando isso já há um tempo eles não estão vendendo eles estão comprando tá? mas a galera que entrou lá no topo dos 60 e pouco agora com medo está vendendo e às vezes as pessoas saem do bitcoin e vai para outras moedas que nós chamamos de shitcoins ou moedas sem fundamentos então você vê muitas moedas aparecendo todos os dias isso pode ser um sinal de bolha pode ser um sinal de bolha agora o que que a gente tem que se como é que a gente se comporta nesses momentos? a gente tem que ficar nos projetos mais sólidos porque realmente se estourar uma bolha se a economia tiver algum problema nos próximos meses aí bitcoin mesmo indo para 5 mil, 10 mil dólares cara, tranquilo fica tranquila na calma e elegância se ele derreter é o momento de você acumular mais é a única moeda a única moeda que eu fico 100% seguro existem outros projetos também que eu confio e tal mas bitcoin é a única moeda que eu fico 100% seguro por quê? porque nesses últimos 10, 11 anos já foram minerados praticamente um pouquinho mais de 90% dos bitcoins tá? vamos pensar em 90% dos bitcoins foram minerados nos últimos 10, 11 anos nos próximos 100 anos 100 e poucos anos nós vamos minerar apenas 10% do bitcoin ou seja a cada dia cada ano o bitcoin ficará mais escasso há 6 anos atrás nós imaginávamos não o bitcoin poderá ser uma reserva de valor os grandes preços talvez invistam bancos seguradoras só que isso já é uma realidade hoje você vê bancos comprando startups da área de cripto aqui mesmo no Brasil o Banco Itaú comprou a Liqui que é lá do nosso amigo Daniel lá que era da Bitcoin Trade nós temos aí outros preços comprando startups você vê grandes empresas entrando para o mercado você vê ETF do BTC bitcoin aqui no Brasil em vários países ETF nos Estados Unidos cara tá acontecendo o movimento tá acontecendo mas isso não quer dizer que a bolha não pode estourar num curto espaço de tempo o que que é uma bolha galera? começa a esticar demais começa a esticar demais começa a ficar desproporcional ela estoura aí ela dá uma limpada no mercado limpa o mercado depois ela volta a subir de novo então não tem nada de mais não se você tá em projetos sólidos não tem nada de mais a bolha estoura porque isso faz parte dos ciclos do mercado se você estudar ciclos do mercado você vai entender um pouco mais sobre isso e depois o mercado voltou ao normal então é importante a gente se atentar a isso tá? beleza? se atentar a isso porque infelizmente eu tô vendo eu tô vendo muita gente principalmente a galera nova começando com o pé esquerdo e aí a gente tem que começar a entender o comportamento das pessoas se a gente vê a grande maioria das pessoas não estudando comprando o topo entrando em shitcoin isso pode ser um sinal de bolha também tá? porque se não entra fluxo novo de dinheiro se as pessoas não se educam essas pessoas que estão entrando agora elas acabam fazendo um movimento de queda também porque os grandes players sabem disso joga o preço pra baixo começa a dar um pânico panic cell todo mundo vendendo suas posições daqui a pouco o mercado tá lá embaixo mas os grandes players não estão vendendo seus bitcoins eles estão comprando vocês tem que gravar isso aí tá? preste atenção aí os grandes players não estão vendendo suas posições então essa informação que eu tô passando pra vocês sobre bolha é uma informação pra que vocês tenham consciência saibam dos riscos e já esteja preparado caso isso ocorra a gente não tem como prever uma bolha ninguém vai conseguir prever uma bolha mas você tem como ver através de estatística situações de alguns países política fiscal política monetária comportamento comportamento das pessoas que fazem parte de um determinado grupo se vocês verem lá aquele filme A Grande Aposta vocês vão entender um pouquinho depois dá uma olhada no filme A Grande Aposta que fala da crise subprime vocês vão entender um pouquinho você que tem dificuldade de fazer essa gestão de risco tem dificuldade de seguir um método é confuso às vezes pra você é gráfico um monte de coisa técnica vem pra cá vem pra cá o nosso método é simples e ele é replicado por qualquer pessoa e com certeza hoje quando se fala de lucro de forma consistente sem ficar com dor de barriga dor de cabeça suando frio passando mal nós temos o melhor método porque ele é simples e ele é lucrativo é só seguir o método tá quer saber mais acessa aqui olha o meu mouse aqui acessa aqui o whatsapp fala com a nossa equipe se você quiser pagar em cripto a gente aceita pagar em cripto se você está em outro país também dá pra comprar só vir aqui mudar a bandeira do seu país e comprar quão